Estou aqui no Recanto Verde do Sol e aqui nós estamos com o prefeito Ricardo Nunes. A gente não gosta de estar com uma pessoa sem ver um trabalho sério. Qual que é o trabalho sério aqui? Olha o que essa comunidade ganhou do prefeito Ricardo Nunes. Isso aqui foi de uma reunião que eu estive lá no céu, no céu alto alegre. A criançada, a gente fez a criançada, levamos lá para os cartazes, a criançada levou, ele prometeu e ele fez. Por conta disso, estamos apoiando o prefeito Ricardo Nunes. Visão, planejamento, resultados. Dê um like neste vídeo. Juntos a nós.